E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! Olha só pessoal, como vocês estão vendo, o caminhãozinho está chegando aqui na arena! Isso mesmo, vamos estar desembarcando o cavalinho aqui meus amigos! Esse cavalinho é do Seu Lobato e hoje a gente vai estar fazendo uma geneteada aqui na Fazendinha. A gente vai estar fazendo um rodeio com os cavalos aqui meus amigos! Mas antes de nós estar começando a diversão aqui meus amigos, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal para estar se inscrevendo! Ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e não esquece de estar deixando aquele super like! E hoje pessoal, quem vai estar participando do nosso rodeio aqui vai ser nosso amiguinho Theo, Vladimir Farias, Camille e seu irmãozinho Antony Otávio! Então vamos acompanhar meus amigos, como vocês podem ver, os cavalinhos da Fazenda estão todos aqui e mais o cavalo do Seu Lobato pessoal! Então sem perder muito tempo, a gente já vai ver quem vai ser o primeiro pessoal! Mas antes, a gente precisa estar amarrando aqui no palanque um dos cavalinhos! Quem será o primeiro cavalinho pessoal? Acompanha aqui, eu acho que é a faísca! E da cavalo! Muito bem pessoal, como vocês podem ver, a faísca, a éguinha do Seu Juca vai ser a primeira a estar pulando aqui! Essa geneteada vai estar muito boa meus amigos! Já vamos estar amarrando aqui, como vocês podem ver, o Paulinho já vai amarrar ela no palanque! E lembrando meus amigos, daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço para quem pediu! Então não sai do vídeo meus amigos, acompanhe nós até o final! Como vocês podem ver, o Paulinho já amarrou a nossa éguinha faísca aqui no palanque! Agora a gente vai estar chamando o peão que vai estar participando aqui meus amigos! Qual será o jinete que vai estar pulando na éguinha? Vamos acompanhar! E a vez é de quem meus amigos? A vez é das meninas! Então vamos acompanhar aqui, que lá vem ela meus amigos! A primeira jinete que vai estar pulando aqui é a nossa amiguinha, Emily! E agora minha gente, a gente vai estar acompanhando a Emily que vai estar pulando em cima da éguinha faísca! O Paulinho já puxou a cordinha e já soltou ela meus amigos! Segura, segura, segura no laço, guria! Olha só meus amigos, como vocês podem ver, a éguinha faísca pula muito bem! É tua, segura, mete as espora! Olha só pessoal, o que você está achando seu Juca? Muito bem, Emily, agora é só administrar, vai trabalhando aos poucos! Ah, que barbaridade! É uma das melhores piãs que apareceu aqui na fazendinha meus amigos! Olha só, essa jineteada está muito boa! E a nossa jinete não quer saber decair meus amigos! Ela não quer desistir, ela falou que para homem nenhum ela perde mais! Que barbaridade! Muito bem, Emily, os oito segundos já estavam garantidos! A jinete foi muito bem! A Emily está de parabéns, seu Juca! Agora pessoal, vamos esperar a nossa amiguinha, a Emily, sair da arena! Porque tem mais rodeio pela frente meus amigos! Já vamos estar tirando a nossa éguinha faísca daqui também! Tira o laço dela, Paulinho! Muito bem! E na faísquinha! Olha só meus amigos, a gente está tocando a faísca, vamos deixar ela aqui do lado! Que agora vem outro cavalinho para mais uma jineteada! Qual será meus amigos? Eu acho que é a nossa mulinha! Então vamos acompanhar aqui! Muito bem! E na mula! E aí, mulinha! Muito bem pessoal! A mulinha já chegou aqui no palanque! O Paulinho já vai atar ela aqui meus amigos! E vamos estar chamando o próximo integrante! Qual será pessoal? Só acompanhando para ver! E quem vai estar participando agora meus amigos? Vai ser o irmãozinho da Emily! Antônio Otávio! Olha só pessoal! Ele já está preparado! Então o Paulinho vai soltar agora meus amigos! O Paulinho vai soltar a mulinha! E o nosso amigo já saiu pulando pessoal! Segura a guri! Olha só meus amigos! Vai só administrando, vai com calma! Vai com calma! E Antônio Otávio não quer perder para sua irmãzinha! Mas que ginete bem bom meus amigos! Segura firme porque nossa amiga pulou muito bem! Olha só pessoal! Olha só o barral que tem aqui na arena! Então vamos acompanhando! Essa mulinha é muito boa pessoal! É teu! É teu! Largou! Deixa trabalhar! Coloca as esporas mas não cai guri! Mas que barbaridade meu amigo! Muito bem guri! Essa gineteada foi muito boa! Você conseguiu segurar os 8 segundos! Então tá de parabéns! Agora descansa do lado da tua irmã aí! Que o rodeio não terminou! Quem será a vez agora meus amigos? Vamos acompanhar então! Vamos acompanhar e vamos escolher o próximo cavalo! O próximo cavalo vai ser o cavalinho do seu Bartolomeu! Esse cavalo eu acho que é muito bom meus amigos! Vamos tocar ele ali para o palanque! Eira cavalo! Eira cavalo! Muito bem Paulinho! Agora é só se preparar para estar atando ele! Cuidado para não derrubar o cavalo rapaz! Vamos acompanhando aqui que o rodeio não terminou! O Paulinho já colocou o laço aqui meus amigos! E já tá laçando ele aqui no palanque! O cavalinho já tá preso! É só chamar o nosso peão! Quem será o jinete da vez? Vamos acompanhar! Vamos acompanhar e não sai do vídeo! Acompanhe nós até o final! Daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele forte abraço para quem pediu meus amigos! Então vamos acompanhar! E a vez é dele pessoal! A vez é do Theo! O Theo vai estar pulando agora meus amigos! Lá vem o Theo! O Theo vem chegando! Agora é só esperar nosso amiguinho chegar ali no cavalo pessoal! Como vocês podem ver o Theo deu um pulo e já tá no lombo do cavalinho! Agora a gente vai estar começando mais uma geneteada! Mas primeiro a gente tem que esperar o Paulinho tá puxando a cordinha! Tá preparado Theo? Muito bem Theo! O Theo tá preparado! Agora o Paulinho vai estar puxando a corda! Muito bem Paulinho! Agora é contigo Theo! Theo tá no lombo do cavalo! O cavalinho começa a pular alto! Aperta as esboras guri! E o Theo começa com vontade, com destreza e com habilidade nessa geneteada pessoal! Muito bem meu amigão! Segura firme! Olha só como pula esse cavalo meus amigos! E como vocês podem ver pessoal! O nosso amiguinho Theo não desiste! As esporas estão firme! As pernas estão tremendo! Mas ele não cai! Segura firme guri! Que agora é só administrar! Os oito segundos já tá garantido! Mas que barbaridade! Nosso amigão já foi pro show! Que espetáculo de rodeio! Que espetáculo de geneteada meus amigos! E agora gurizada! Antes que comece outra geneteada! Vamos aproveitar pra estar mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai pra quem? Seu Juca! Vamos mandar um abração para nosso amiguinho Joaquim Rodrigues! De Arroio Grande, Rio Grande do Sul! Mais um abração para nosso amigão Alvor Antônio! E para seu papai Marcelino! Mais um abraço para nosso amiguinho Carlos Enzo! De Ana Nindeua, no Pará! Vamos estar mandando um abração pro Daniel Costa! Na Fazenda Folha Larga! Vamos estar mandando mais um abração para nosso amiguinho Martim Camargo Sauer! De Seberi, Rio Grande do Sul! Mais um abração para nossa amiguinha Linda Cláudia! De Patos de Minas! Mais um abração pro Lucas Ok! Mais um abração pro Teodoro! De Viamão, Rio Grande do Sul! Mais um abraço para nosso amiguinho Danilo Alves! De Ariquemes, Rondônia! Vamos estar mandando um último abraço para nosso amigão João Vitor Silva Ribeiro de Santo Amaro do Maranhão! Um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal! Então vamos acompanhar mais uma geneteada aqui meus amiguinhos! Como vocês podem ver o Paulinho está acabando de atar o cavalinho aqui no palanque! Muito bem Paulinho! Agora a gente vai estar chamando o último jinete! Quem será o último jinete meus amigos? O nome dele é Vladimir Farias! Muito bem amigão! Ele já subiu no lomo do cavalo! Agora é só esperar o Paulinho estar puxando a cordinha! Vamos acompanhar! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! E essa é a última montaria da manhã! O Paulinho já soltou o cavalinho! O cavalinho começou a saltar alto! E o nosso amigão está se segurando firme meus amigos! Como pula esse cavalo pessoal! Vladimir Farias! Olha a força dele pessoal! Todo mundo aplaudindo! Todo mundo aplaudindo que essa é a última monta do dia! Olha só meus amigos! Como vocês podem ver nosso amigão se segura firme! Aperta as esporas que os oito segundos já está garantido meu amigo! Agora é só administrar! Olha só pessoal! Que maravilha de jineteada! Muito bem meus amigos! Tem bastante barro na arena como vocês podem ver! Mas se segura firme que não é bom cair aí pessoal! Olha só Vladimir! Se cair daí vai ser sujar! Muito bem amigão! Ele não desiste! Ele não cai nunca mais! Que barbaridade! Foi jogado lá do outro lado da cerca meus amigos! Mas que jineteada incrível meus amigos! Vídeos assim vocês só encontram aqui! Na fazendinha chapéu do gato! Levanta amigão! Levanta e já pede pro pessoal estar deixando aquele like! Olha só pessoal! Como vocês podem ver hoje teve jineteada aqui na fazendinha! Em vez do rodeio dos touros a gente acabou trazendo os cavalinhos! E ficou muito bom pessoal! Então tá pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! A gente agradece de coração! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau! Tchau!